Eles não vão aceitar as coisas, não. Ok. O que tá fazendo? Eu pensei em levar essa mochila de explosivos lá pra baixo e... perguntar se importam da gente. Explodir a porra toda. Who's there? Olha, fica aqui no alto com o rifle do esquizo e me protege enquanto eu coloco as bombas. Olha, eu faço isso. Não posso ajudar um tiroteio, mas posso colocar essas bombas. Eu já preparei explosivos antes, Buzzer, no Afeganistão. Eu sei exatamente onde colocar. Bom, me diz aonde ir quando eu estiver lá. Como é que eu vou te dizer aonde ir? Beleza. Ok, eu vou subir nessa torre. Devo ter uma boa visão de toda a represa. Vou esperar aqui até você subir lá. Beleza. Tá pronto? Eu vou voltar. Isso. Fica abaixado e anda logo. Pode deixar, irmão. Buzzer! Ah, esquece. Vai, vai! Onde eu coloco a primeira carga? Tá vendo o segundo andaime no alto da represa? Ah, saquei. Tô indo pra lá agora. Beleza. Tô colocando a primeira carga. Pronto. Beleza. Tô indo pra próxima. Maravilha, Buzzer. Segue em frente. Você dá conta? Você tá dormindo aí? O que tá rolando, irmão? Tá, tá. Ok. Só permita logo. Eu vou colocar a segunda carga. Pronto. Tô meio ocupado aqui. Você pega eles? Tô vendo. Ok. Só que enfim. Jesus. Dick? Eu cuido dele. Onde eu coloco a próxima carga? A Rick chamou de Comporta, o cano grande, na base da represa. Ok. Tô indo pra lá agora. Beleza. Terceira carga. Tô na posição. Só anda logo. Ok. Vem você fazer isso com uma mão e uma espada. Ah, qual é, cara? Às vezes eu queria ter uma espada no lugar da mão. Viu? Uma mão com açúcar. Reapers! Chegando! Deixa, Buzzer! Eles em cima de mim! De onde eles estão surgindo? Tem fim da cobertura, irmão. Essa porra toda vai pelos ares e eu vou junto. Ok. Ok. Quarta carga. Essa foi a última. Corre, Buzzer! Tô indo o mais rápido que dá! Anda! Anda! Puta que pariu! Você tá bem? Ah, sim. É, eu acho que sim. Peraí, isso aqui já tava... Cara, essa piada é ótima, não é? Vai, Zé. Vai, Zé. Da. Vamos... Vamos ao Jesse. Irmão, você... Você mandou muito bem nessa. Ah, é? Eu achei que ia morrer mais de uma vez. Pois é, desculpa, foi mal. Do que você tá falando, caralho? Eu não me sentia vivo desse jeito desde... Ah, caralho. Lembra quando fomos cercados por aquela ordem, túmulo? Ainda não terminamos. Quantos você acha que a gente matou? Eu não sei. Tipo, eles mereceram, né? É, eles mereceram. Todos nós merecemos. Beleza, parece que vamos ter que seguir a pé. Quer ficar? Impedir que algum Reaper perdido venha mexer na minha moto? É, acho que não precisamos nos preocupar com isso. Que se foda. Isso aqui... É culpa do Jesse. Ele quer vingança? Vou mostrar pra ele o que é vingança. Vem, vamos até o chalé. Como eu disse, tô atrás de você. Jesus. Isso aqui deve ser mais ou menos o que aconteceu depois do dilúvio passar e varrer todo o mal. Pois é, só que Deus não teve nada a ver com isso aqui. É.